Aí pessoal, ó, como é que é feito a pintura projetada, ó Zezinho pintor, vai lançando, né Zé? A projetada, vai vindo aqui pra frente, ó Com a pistola Vai lançando aí na parede, né, ó Respingando, né? Tem uma regulagem aí, não tem? Regulagem Tem uma regulagem aí, ó É Aí vai lançando a projetada E aqui vem o menino quebrando, ó E o menino vem quebrando Tirando aqueles caroços, né, ó, Deda? O rolo que ele tá usando aqui É um caninho É um caninho de PVC, né, primo? É um cano, um pedaço de cano de 40 PVC Ele é umidecido no thinner E vem aplicando aqui, ó Porque o thinner não deixa grudar, né? Ó, o Deda vem fazendo aí, ó O Zezinho vem aplicando ali e o Deda vem quebrando, ó Esses caroços maiores aí, ó Pra dar um efeito bem bacana aí na pintura projetada, ó Ó como é que ele faz, ó Um rolinho Tirou a espuma, né? E coloca um pedacinho de cano de 40, ó Caninho de esgoto Corta ali o tamanho certinho Coloca e vem quebrando E umedecendo no thinner Pra não grudar, né, Deda? Isso E vem quebrando, ó Pra dar esse efeito aí da projetada, ó Como é que tá ficando bacana E aqui ele lançou Ela ficou meia alta, né? E aqui ele vem aplicando o rolo de PVC aí, ó De cano E vem quebrando Pra ficar com esse efeito bonito, ó Ali ele já aplicou ali Aplicou lá em cima, ó Agora vai aplicar o muro tudo, Deda? Esse muro total aqui, ó Vai aplicar a projetada, ó Aí depois vem com a tinta em cima, né? Aí fica com esse efeito aí de Essa... Esse efeito aí, ó Não é um grafiato, né, ó Ó como é que tá ficando Bacana Show de bola, né? Agora o primo vai temperar ali, né, primo? Ah... Esse aí já é uma... Já é própria, né? Pra projetada, né? É Olha O primo já tempera Deixa na... Na... Coloca... Coloca um pouquinho de água Dá uma misturada Pra poder ficar mais fácil de projetar, né? É Joga na máquina aqui, ó Na... 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 Na pistola de projetar Na pistola que é própria já, né? Você já é... Própria projetada Tempere Joga dentro do... Do funil ali que... Que já é, né, primo? Aí É assim que é feita a projetada, né, primo? Deixa eu ver como é que o primo descarrega a massa ali dentro ali Essa aí já compra lá já pra fazer projetada, né? É Chega lá na... Na loja e fala Eu quero a massa pra fazer projetada, ó O cara não fica com o braço cansado de ficar segurando isso aí, primo, o dia inteiro? Hã? Fica, né? Ó O cara aqui, imagino, vai dar muito alto, não é? Imagino, vai dar muito alto, fortinho Fortinho, doenta, né, primo? Fortinho Você tá fortinho? Ó Aí agora o primo vai lançar de novo ali a projetada e o Deda Espera secar um pouquinho, né, Deda? É Não pode aplicar o rolo com ela mole, não, ó O Zezinho já vai adiantando lá na frente, ó A aplicação da projetada E o Deda depois já vem aqui a quebrando o rolinho, ó Esse Zezinho Aí Regula ela, né, primo? Tem uma regulagem pra aumentar ou diminuir os caroços aí, né? Aí Se o cara escutar isso aí e não ver o que você tá fazendo Acho que você tá no banheiro Tá no banheiro, fazendo no número dois Aí É isso aí O serviço é desse jeito Depois o Deda vem ali Ô, primo Manda Manda o povo aí deixar um like pra nós, né? Aí, primo Manda o povo deixar um like Compartilhar o vídeo Aí, é o primão aí e o Deda aqui, ó Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, tchau